Fala galera, beleza? Olha só, estou com o meu irmão aqui, hoje estou gravando para vocês numa sexta-feira, mas vocês vão assistir no domingo e na verdade é o seguinte galera, estamos aqui na correria, hoje já começou naquele grau né? Essa semana foi muito boa, muito produtiva, entregamos bastante carro e aqui ó, agora tem semana que entrega muito carro original, tem semana que são carros mais esportivos né? Por exemplo esse daqui que ficou muito bacana né? Vai sair o vídeo dele também, ficou maravilhoso esse carro, com uma roda diferente, uma coisa bacana, um intermediário entre um esportivo e um clássico que é sem dúvida meu jeito, é o preferido e agora está saindo algumas rodas também da Hall fantásticas aqui que a gente queria mostrar para vocês, não pode faltar né? É isso aí, então galera, a gente vai mostrar um pouquinho das atualizações que nós estamos fazendo aqui na empresa, então aproveitando já deixa aquele like, se inscreva em nosso canal quem não é inscrito e vem comigo que eu vou mostrar uma roda fantástica que é a BRM da Hall Classics que vai para o Fusca... Olá, e aí Gê? Olha só, aqui a gente está com as rodas aqui ó, que fantástico, roda aro 17 né Lê? Diamantada, olha isso cara! Maravilhosa, com essa aro 17 polegadas ela tem também, olha, furação exatamente para o Fusca né? 5205, uma borda também e vai ser montada com um pneu um pouco menor na frente, um pneu um pouco maior na traseira para dar uma... aumenta a estabilidade e também ajuda na maciez do carro né? Aqui ainda vai, ele já está com uma suspensão catracada, vamos ver se vai precisar mexer alguma coisa da altura, provavelmente sim, mas vai combinar muito com os estribos, com os detalhes, com os frisos de inox, com o retrovisor cromado... Então é toda uma união né? O carro já é preto, então isso aqui vai aprofundar, vai fazer toda a conexão entre a cor do carro e todos os detalhes né? Sim! O logo, o emblema aqui com os detalhes cromados também são muito lindos e sem palavras, até de ponta cabeça aqui né? Ó, vamos virar um pouquinho agora só para mostrar pessoal, a roda que está aqui original, ela é linda, mas não é o conceito que o cliente quer né? Ele quer uma coisa, algo mais esportivão, então ele vai colocar essas rodas, agora sim né? Com a leitura aqui ó, da Hall Classic, ficou bem melhor? Mas fica muito bacana, porque essas rodas já são pensadas né? Então, ela já tem uma medida de largura própria para o Fusca né? Para não ser muito larga, para ter um offset compatível com o Fusca, para não ficar tendo que mexer em paralama, pegando... Então, escolhendo a medida de pneu correta, não vai ter dor de cabeça, vai ter tudo certinho, vai ficar, dá para ficar macio, dá para ficar bacana... Evita ficar raspando né? É, dá para, tranquilo. É. Porque quando coloca rodas, rodas diferentes medidas, que não são, para o Fusca, você tem que acabar fazendo adaptações. E aí que acontece, quando você tem uma adaptação para fazer, se você, deixa eu só... Vamos levantar um pouco, senão o joelho vai para a roça aqui. É bom lembrar, para quem quer colocar uma roda de liga, é bonito, só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque o sistema... Se você olhar a panela ao contrário, fazer a furação na panela, atrás dela, ela teria, ela tem os reforços em X. Então, a furação acaba caindo fora, e isso acaba enfraquecendo ali. Isso, sai fora do reforço né? E aí acaba ficando fraca, e não é o indicado para fazer nessas ocasiões. Para a Fusca mesmo, são essas rodas da Roll, que já são próprias, específicas, pensadas para o Fusca. Tanto no offset, quanto na furação da panela, para não ter nada de adaptação, ser o mais próprio possível para o carro. Para caso você queira no futuro trocar também, não vai ter problema nenhum. É até legal, tem gente que gosta de fazer isso, ir trocando e tal, ir modificando. Sim. Vai ficar muito bacana. Vou mostrar, já está montando agora os faróis né? Ah, esse farol também vai ficar bem legal né? O que ele resolveu fazer aqui? Agora ele resolveu colocar uns faróis de LED né? É. Mãe de O.I e tal. Então olha só que bacana, é o seguinte, esse daqui é um Fusca antigo, que na verdade ele... É, a gente fez a restauração completa dele, a transformação inconversível, e o farol normalmente é o olho de boi. Esse daqui com a lente translúcida, né Lê? É, esse aqui, esse é um padrão mais original né, do ano. Certo. Mas no final a gente vai trocar como ele funciona com um silly beam, ao invés do silly beam a gente vai substituir lá dentro pelo farol de LED. Isso. Então agora o cliente quer dar uma modernizada, então vai pôr rodas, você vai ver, muda a cara do projeto. É legal assim, se ele quisesse uma coisa mais clássica, o cliente teve, o cliente que já fez, carro lindo assim também preto, com as rodas, com a calotinha né Lê? Deixando ele mais clássico, só que o conceito desse daqui é um antigo, com a carinha já mais moderna, aquela pegada mais... É o que a gente sempre fala, a roda no carro, ela vai mudar completamente o conceito por fora do carro, tá? Então na parte externa a roda comanda demais, por isso que a gente tem, a gente sempre fala, pensa legal na roda, no projeto, ela tem que ornar com isso. Às vezes a roda individualmente, ela pode não ser a mais bonita na sua opinião, mas às vezes é a que vai combinar melhor com o projeto do carro. Isso também se refere ao painel, por isso que é importante escolher legal, a Chronomac tem uma linha de instrumentação tão bacana, que ela tem várias opções. Você pode ir tanto para uma linha mais hot, rod, uma coisa com uma linha mais fina, uma linha mais delicada, que vai ter uma conotação mais retrô. Como você pode ir para uma linha muito mais esportiva, como aquela linha Cobra, a linha Croma ou a linha Vox, que é mais cara de original. Que é o que a gente mostrou no carmanguia branco, né, recentemente. Pessoal, olha só, acabou de chegar da Chronomac, os relógios, linha especial aí que a Chronomac mandou. O pessoal estava na dúvida se fazia branco, se fazia preto, a gente fez a enquete e agora a Chronomac mandou o que é o meio termo. Ficou muito bom, é a nova linha deles, a linha Vox, fundo branco. Então ela tem um grafismo mais parecido com a tradicional. Então ele fica com esse meio preto e com todo o acabamento em volta branco, com os risquinhos, né. Ficou muito lindo esse daqui, galera. A linha retrô, né, onde era verde, para ser verdinho ali, o fundo meio verdinho também, cinzinha. É, ele é um pouco mais complexo, né, ele tem mais riscos, mais marcações, mas para a linha Vox fica perfeito. Ficou excepcional. A gente estava assim na dúvida desse painel da carmanguia, se ia para a linha totalmente preta, se ficava com o totalmente branco. Mas essa linha nova, eu vou até falar com o cliente agora, vai ligar em primeira mão para ele e ver se ele vai querer mudar. Eu tenho certeza que ele vai mexer. Esse daqui, ó, ele tem uns relógios, eu vou mostrar para vocês já como que está, um pouquinho do spoiler, porque a gente vai fazer um vídeo completo desse carro, já está no tapete, já já vai ter vídeo próximo, depois desse daqui. Vai ser o vídeo desse verde, que ficou fantástico, desde quando chegou, vocês vão entender. Verde místico, maravilhoso. Verde místico, é lindo, é uma cor viva, né, vocês vão ver assim que dá um contraste legal aí com o interior da cor que ele fez. E vamos só terminar de mostrar esse pretinho? Que fantástico. Interior caramelo. É, olha... Ainda não está pronto, né, estamos só montando. Olha que bacana. Olha aí. Ainda está pensando na parte de som, alguns detalhes do interior. Está só montado, mas ainda não está finalizado, né. É importante ter... Nós vamos mostrar depois essa questão de combinar detalhes do interior na cor do exterior, né, o detalhe dos bancos furadinho, a pintura dele no exterior também é muito interessante, aqui parece um preto sólido, mas ele é um preto metálico, perolizado, fantástico, maravilhoso também. Então, assim, tudo está ornando. No final vai tudo encaixando, olha a roda ali do carro, você vai fazendo essa conexão e no final fica aquela coisa pensada do início ao fim, fica muito bacana, não tem como errar. Então, essas rodas vão ser a cereja do bolo, com certeza. Ah, com certeza. E aqui também vem roda nova, né? Ah, aí é segredo ainda, logo vem. A gente vai mostrar para vocês, esse daqui, galera, para quem está acompanhando aí, é o Fusca, o verde, conhecido como verde, o grilo. O cliente já dava esse nome para o carro, porque ele também tinha uma cor bem viva, um verde aí, e ele resolveu fazer essa restauração e a customização, né, deixando algumas partes, alguns aspectos também mais modernos. O que ele sempre falou para a gente que ele queria fazer é a questão do, como que fala? O chrome delete, que ele fala. Desde quando ele veio aqui, ele falou, não, eu quero fazer o chrome delete, tirar tudo que tem de cromo, se ficar um coisinho, outro, tudo bem, mas eu quero deixar a maioria das partes friso, maçaneta, então vou mostrar aqui, olha só. Essas foram as rodas, depois a gente vai colocar, mas foi ele que definiu, ele que comprou, e depois a gente vai mostrar como vai ficar no projeto, mas a ideia dele realmente é ter esse chrome delete, ele vai ter um estribo personalizado, pintado na cor do carro, que a gente mesmo desenvolveu, e o interior dele vai ser todo na linha marrom também, nesse interior entre um terracota e um marrom. Olha, o banco não é esse daqui, é só para manobrar, tá? Agora que vai entrar toda a parte de bancos, de interior, o som já está bem, sonsaço que ele escolheu ali, com multimídia, com caixa selada, vai ficar ali, os falantes estão ali, porque a gente vai montar ali o tampão traseiro depois, atrás dos bancos, ali já está, no painel dele já está a tela do multimídia, ele já tem os pezinhos adaptados, ar-condicionado, praticamente não deu para ver ali, e na parte de baixo, temos aqui o ar-condicionado, que foi instalado aí, que ele quis uma coisa também bem clean, então, esse multimídia que tem saído muito bem aí também, que a galera tem gostado, multimídia fica legal, ele fica bem esportivo, né? Precisa ver se gosta, né? Mas como ele está colocando muita coisa diferente, estribo diferenciado, roda, modificando volante, modificando instrumentação de painel, colocando ar-condicionado e tal, o projeto dele não tem nada a ver com o conceito original, é uma coisa muito mais esportiva, agora vai dar uma baixadinha também, roda 17, então é um projeto daqueles realmente para ficar campeão mesmo. O legal com essa pintura, para quem não viu, pessoal, assistam aí, é o Fusca Verde Grilo, que é muito legal, a gente mostrou a pintura, mostrou os processos aí, como que o carro chegou e tudo mais, e aí ele continuou na cor verde, a gente desenvolveu junto com a Sikers uma cor especial, para ficar um verde mais escuro, né? Às vezes, dependendo da intensidade da luz, ele parece preto, né? Esse carro vai ficar muito legal, porque quando ele estiver na luz, ele vai ter um... a pigmentação dele ativa, então ele vai ter uma nuance... Você tem um celular aí com a luz? Ele vai ter uma nuance bacana... Vamos iluminar aqui, ó, para vocês entenderem. E quando ele estiver de noite, não vai... Aqui, ó, a cor é ativada com a luz. Olha, pode passar mais devagar aí, eu vou mostrar. E ainda, galera, ó, esse foi o primeiro polimento, ainda vai pôr a mão, vai terminar de montar, para a gente poder fazer o último polimento, que vai sair esses risquinhos que tem aqui um pouquinho, que vocês percebem, que aí é o polimento final que passa pano para tirar, porque às vezes, ó, não dá, ó, por mais que ele está lindo, ó, o pó, toda semana a gente acaba limpando tudo. Parece tempo seco que está, né? Esse calor danado que está aqui em São Paulo, meu Deus do céu, Campinas aqui está com sol para cada um. E o importante é o seguinte, que esse carro vai ficar a coisa mais linda aí, quando estiver finalizado, tudo polidinho. Então, a gente tem a parte aqui, ó, compressor na parte aqui do motor, toda a parte em verde, com detalhes em preto, que ele não quis, também quis fazer. E agora também, é um kit que a gente, é um kit que a galera tem escolhido muito, principalmente para os carros já estão mais customizados. O pessoal põe multimídia, os relógios da Cronomac, a roda da Rol e os escapamentos da linha MAF de Inox, que também há toda a diferença. Olha só. Mas vai ter vídeo. A gente mostrou já um pouco essa instalação nas nossas mídias aí. Esse é um Porsche silencioso. Muita gente está gostando desse modelo, né, Lê? Galera, olha, está fazendo muito sucesso mesmo. É, vale a pena. Não é só porque ele é uma peça muito bonita, mas ela é muito boa. Você tem um ganho de potência. Ele não é, lógico, não é, vai dar um enorme ganho, mas ele já ajuda bastante. Você tem uma sensação, só pelo barulho, você já tem uma outra sensação de utilização. O carro fica, assim, esperto. Ele fica uma vazão de gases muito mais eficiente. E o ronco, que é fantástico, cara. É. É muito legal mesmo. A gente entregou. Todos esses projetos um pouco mais apimentados aí tem que ter, cara. Você fazer todo um carro com roda, com tudo, depois você colocar um escapamentinho, né, tê, 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 tê. Não dá, né? Tem que ser um ronco bacana. Esse tê, 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 tê. Acontece muito aqui, né? Tem uns que faz a tê, 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 tê. Né, irmão? aqui junto, olhando o carro aqui, e aí eu falo, pô, e se a gente falar isso para o cliente? Aí ele vai lá, meu irmão, liga para o cliente, o cliente pode pôr, eu vou fazer, eu vou fazer assim, né? E sempre vai, às vezes, melhorando o projeto. Um abraço para o Jacinto, o dono do carro, né? É, abração, hein? Ele é bem ansioso, ele quer logo o carro, e chega nessa hora, todo cliente acaba ficando, porque é quando chega na reta final e entra nessa parte de detalhamento, de escolhas, aí é muito bacana, e aí quanto mais você escolhe, mais você fica interessado em terminar o carro, mais você quer ver o resultado final, então agora é a hora reta final, montagem final agora, testes, e aí entrega. Falando em teste, está aqui do lado, ó, o carmanguia, e nós estamos finalizando, agora nós temos três carmanguias vermelho saindo aqui, saiu a branca, foi embora uma preta que a gente estava aí, uma prata, né, que fez também toda, ela completa, enfim, quer dizer, a prata acho que vai voltar, né, ainda, ou não? A prata vai voltar para fazer os detalhes finais, porque ele decidiu colocar ar-condicionado depois também, e fez algumas modificações mecânicas, então ela vai para fazer, o que a gente orientou? Vai fazer toda a parte de teste primeiro, vai montar o ar-condicionado, e depois volta para cá para a gente fazer a finalização, montar algumas coisas de tapeçaria, ele comprou outros acessórios também. É, o cliente está fazendo a mecânica num outro local lá, que ele já tinha começado, e agora levou para fazer os últimos ajustes, a instalação do ar, e depois vai trazer aqui para a gente... É que também o que acontece, gente, quando pega um projeto como o dele, que começou em... Ele pegou no meio do caminho, aí é delicado, porque assim, tem coisa que vai para frente, volta para trás, porque faltou fazer, e aí volta para fazer e volta de novo, então fica delicado. Por isso que é importante ter uma organização, de um cronograma, quando você vai decidir fazer uma restauração, ou comprar um carro em processo, toma muito cuidado de comprar carro no meio do caminho, que às vezes o que poderia ser um passo a mais, pode ser um passo para trás. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não sabe, é um segredo, uma caixinha de segredo. Quando você pega uma restauração do início ao fim, aí é totalmente diferente, aí você já está... Você sabe o que vai estar fazendo do início ao fim, aí vai tudo bem. Sim, tá bom? Mas vai dar tudo certo, vai resolver a ficação. Pessoal, vou mostrar só um pouquinho que eu esqueci, só para mostrar para vocês, ó. Pintou de preto o friso da lanterna, aí aqui na parte do retrovisor também foi pintado de preto. Então, tem bastantes detalhes, ó. Olha o embleminha, pintado de preto. Ele vai ter também aqui vidro interiço, tá vendo? Isso. Vidro elétrico interiço. Eles vão ter vidros interiços, ó. Então, ele não tem o quebra-vento e a gente vai fazer toda essa confecção, já vai ser vidro elétrico. Então, vai ficar muito bacana, bem esportivão. Na hora que coloca a roda, já dá aquela mudada, né, de carro para ficar com aquela cara já mais esportiva. Para choque mexicano, né, esse mais largão. Ele foi pintado na cor. Ele está com os faróis de LED. Também vai ser, né, pintado na cor. Isso. Ele está bem, assim, numa pegada do Fusca do seu Jorge, né. Que ele está, é, uma cor verde, só que com farol de LED, paralamão, pintado, vai vir em roda, bem modernão. É a mesma pegada do seu Jorge. Que é o que muita gente gosta de carros mais confortáveis também. Ele ainda não está com essa pegada, assim, por causa das roda, ele ainda está na altura original. Então, quando estiver tudo montado com a tapeçaria, tudo é outro carro. Aí vai ficar copiado. Ó, galera, quero aproveitar para mostrar aqui os carros, ó. Vai sair dois azuis também, que vieram, esse daqui veio para fazer a tapeçaria, né, Lê. Fazer os acabamentos. Esse daqui veio para fazer tapeçaria, agora a gente está fazendo a desmontagem do painel. E agora vai fazer a instalação dos novos instrumentos Cronomac. E depois vai fazer toda a parte de tapeçaria. E aquele, do lado dele, o irmão dele do lado direito ali. A gente já fez, já tem vídeo no canal dele, esse carro é maravilhoso. E foi fazer uma revisão, aquela revisão periódica, que é muito importante, galera. Isso é uma coisa que é importante. Que, assim, uma coisa é quando a gente entrega o carro, né. Depois, a gente, depois de entregue o carro, a gente orienta ali. E depende da utilização de cada cliente, de seis meses a um ano, tem uma revisão que faz parte do processo. Que é uma revisão que a gente vai fazer um reaperto geral, lubrificação, realinhamento de peças. Ou qualquer instalação de algum acessório que o cliente queira. Ou qualquer coisa que apareça. Porque pode aparecer, isso faz parte de qualquer serviço. Pode acontecer algum detalhezinho que precise ser corrigido. E não tem problema. O que importa é ter a confiança na empresa que você fez. Que você vai poder levar lá e vai sair com o carro resolvido depois. Então, ele anotou tudo. Todos os detalhes que ele queria melhorar ou que ele queria resolver. E a gente resolveu tudo. Agora, Segundona já mandou buscar e tá campeão de novo. Tudo certinho. É isso aí. A gente fez a entrega também, hoje, do Fusca Itamar. É lindo. Do Fusca Fênix também. Que foi pra BH. Foi pra BH. Então, assim, carros maravilhosos. Um abraço ao Albert lá. Todo o pessoal de BH que segue a gente, que curte nossos vídeos, que acompanha. Tem uma turma lá fantástica. Inclusive a Carmanguia Branca também, ela de lá. Tem muitos clientes de lá. A gente fica muito feliz. E convida a todos, né, quem quiser vir aqui. Muito legal. Show de bola. Muito bacana. Porque, eu falo, às vezes tem muitos clientes que são à distância, né. Que a gente não consegue, também, às vezes, alguns conversar sempre, né. Aqui, prós, presencial. Mas a gente mantém essa conversa, esse contato à distância. Quase todos os dias, né, Lê? Sim, tem que falar. Inclusive, ó, pra onde vai esse verdinho? Nossa, esse daí vai longe, hein. Olha lá, pessoal. E não é só isso. Tenho certeza que vocês já viram esse vídeo. Ó, meu pai, ali, ó. Tá fingindo que tá trabalhando? Tá. Olha lá. Vamos trabalhar, pai. Olha lá. Calor, hein. Tá calor? Calor. Ainda mais trabalhando. Tá vendo? Um abraço aí, pai, pra todo mundo. Meu pai aqui. E aí, pai, beleza? E aí, beleza. Bom. Um abraço pra todos que estão nos assistindo aí. É. Tô mostrando um pouco da atualização dos carros que nós estamos fazendo. Carro que vai embora. E estamos aí, né, total, né? Todo o vapor, porque temos o evento aí, o... Carburetor Day. Carburetor Day. 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 Sem decorar ainda, como tu fala. Como que é, vai? De novo. Até no dia... Até o podcast. Quando eu falar podcast, agora aprendeu. Até no dia eu vou estar craque. E é o seguinte, pessoal. A gente tá preparando uns carros exclusivos, né, pai? Pro evento. E vai ter muita coisa legal. A gente já mostrou o Carmanguinha um pouquinho que a gente tava fazendo. E estamos aqui, ó. A milhão pra conseguir terminar o Carmanguinha Vermelho. Vamos terminar o Vermelho, vai pro evento. Vai ser muito legal. Vai fazer muito sucesso lá, com certeza. A gente aguarda quem puder ir visitar. Tenho certeza que vai ser fantástico. Dave Kinde que vai estar lá. Então, velho, não tenho nem o que falar, né? É. Show de bola. É isso aí. Pra você que é fã, que acompanha a gente, se puder, vem nos dar um abraço. Vai ser um prazer recebê-los no nosso estande, que vai estar coisa linda, pessoal. Além do nosso estande, com os carros que a gente vai levar aí, que a gente não quer nem contar tanto alguns carros que vão, vão ser surpresas. E vai ter o Dave Kinde. E fora isso, vai ter os parceiros no mesmo estande com a gente. 3M, Sikens, a Worker. Então, vai ser muito legal isso, pra gente poder contar um pouquinho dos processos. A gente vai fazer um workshop junto com os parceiros também, que vai ser muito legal, né? Então... Vamos estar de braços abertos, esperando todos lá pra recebê-los. Como aqui também, né? Na nossa empresa, quando puderem vir nos visitar, estamos aqui esperando vocês. É isso aí. Obrigado por tudo, viu? Show. Valeu, galera. Vamos deixar com o Bruno aqui. Vou finalizar. Agora, vou continuar lá. É, valeu. Vai lá, Lê. Valeu. Olha só. Esse é o verde místico. O Fusca lindo, maravilhoso. Que tá aqui, ó, no tapete, já desfilando. Provavelmente, quem vier visitar amanhã aqui a empresa, vai ser sortudo de poder ver e presenciar esse carro aqui na Trocar, antes da entrega, vai pra Rondônia. Quem não sabe, galera, esse Fusca aqui, nós fizemos uma Kombi especial. Põe só um trechinho aí, que é do mesmo proprietário, uma Kombi Azul Camper. Ele fez a Kombi e depois ele mandou o Fusquinha aqui pra gente fazer o Fusca. Então, galera, dá uma olhada só que Kombi fantástica que a gente fez primeiro. Fusca aqui pra gente fazer o Fusca. Fusca aqui pra gente fazer o Fusca. Tchau, tchau. Maravilhosa, né? Tem vídeo completo dessa Kombi, a gente fez toda a parte de tapeçaria, bancos, acabamento, ficou coisa linda, coisa de cinema. E agora, outro carro, imagina a garagem dele, que fantástico, uma Kombi Azul Camper, toda luxuosa e agora um Fusquinha verde, 1974, todo customizado também. Que coisa linda, né? E logo eu conto para vocês os detalhes, os acabamentos. Fica aqui um pequeno spoiler do carro e eu vou guardar para o próximo vídeo, galera. É isso aí, ó. Esse foi um pouquinho para vocês de nossas atualizações. E só para finalizar, bora no carmanguia aqui, ó. Esse carmanguia vermelho, a gente está fazendo um todo original e esse o cliente está fazendo uma mistura, né? Um pouquinho de original por conta da cor, de capota, né? De detalhes. Mas ele quis manter a roda já que ele tinha as cromadas. Ele quis também fazer uma tapeçaria já no padrão todo beijinho, clarinho, com os detalhes em vermelho. Isso daqui foi tudo escolhendo junto. E olha só que lindona. Top demais, hein? Se deixar, fico falando aqui o tempo inteiro de todos esses carros que nós estamos fazendo. Mas é muito legal mostrar um pouco desses processos, né? A gente postou para você que está assistindo aí também, nós temos... Eu vou sempre ressaltar para vocês isso, tá? A gente tem agora o canal de assinantes do Instagram. Então, é assinaturas para quem quiser entrar lá. Faz a assinatura baratinho por mês aí para conseguir acompanhar os conteúdos exclusivos. A gente mostrou a revisão desse carro lá, andando, testando. Então, tem algumas coisas, alguns conteúdos exclusivos para quem é assinante aí e vai ficar mais próximo de nós. Vai ter muita coisa legal. Galera, então é isso. Um ótimo e excelente domingo a todos. E que seja um domingo menos caloroso, porque está muito calor. Você é doido? Vamos ver como que vai ser esses dias aqui, porque eu não sei. Está calor aí? Conta para a gente, porque podia dar só uma refrescadinha. Não precisa... A gente gosta de calor, mas não tanto também. Beleza? Valeu, galera, a trocar autos antigos e até a próxima. Valeu! Uhul! Tchau! 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 Obrigado.